Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida que cuida da família! Com o G4 2009 1.0 naquele modelo, família! Pra vocês aí que tem interesse, me pedindo no canal, Cleiton, cadê o G4 topado naquele modelo? Naquele estado de conservação da hora, família? Acabamos de encontrar no feirão, que já estão mostrando. Primeira mão pra vocês! G4 2009 1.0, completo de tudo, mais direção hidráulica, viu família? Pra vocês aí que tem interesse, pedindo, a gente encontrou. Dá uma atenção, família, no interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo emo! E o melhor de tudo é o preço, família! R$18.500, você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o homem! A família DDD 479955-0276, família! Se interessou, esqueça tudo e chama o homem! Tamo junto e vamo que vamo! Cuida que cuida, minha família! Fiat Palio Celebration dos Sonhos! 2007 é o ano! Motor Fire topado naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família! Pra vocês aí que tem interesse, me pedindo no canal, Cleiton, cadê os Fiat Palio topado naquele estado de conservação da hora, família? Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando! Primeira mão pra vocês! 2007 1.0 naquele modelo! O mesmo é completo de tudo! Dá uma atenção, família! No interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo ano! O ar já tá gelando com força, família! E o principal tá na cara! 17 mil reais, família! Você leva pra casa essa nave topada! Se interessou, é só chamar o homem! Irmão, deixa o contato pessoal de casa ligado, hein? É o 9... 9743... 9743... 0940... 0940! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto e vamo que vamo! Cuida que cuida, minha família! Com o G6 2014, família! 1.0 motorização! 2014 é o ano! O mesmo já vem com kit de higiene! Vem totalmente legalizado, família! Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no feirão! 14 é o ano! 1.0 motorização! E o melhor de tudo é o preço! 19 mil e 900 reais, família! Você leva pra casa essa nave topada! Pra vocês aí que tem interesse, pedindo no canal! Acabamos de encontrar no feirão! Dá uma atenção, família! No interiorzão dessa nave! Muito show de bola! E o melhor de tudo tá na cara! 19 mil e 900 reais! Você leva pra casa essa nave topada! Se interessou, é só chamar o homem! É o 98482-1449! É o nosso amigo Nino, sempre representando aqui no feirão! Cuida aqui, cuida da minha família! Santana dos Sonhos 2002! 1.8 com kit de higiene! Vem, família! Totalmente legalizado! Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal! Clayton! Cadê o Santana topado do feirão, família? Dá uma atenção, família! No motorzão dessa nave! 1.8 motorização! 2002 é o ano! O mesmo já vem com kit de higiene! Vem, totalmente legalizado! Então, família! Pra você aí que pediu no canal! Acabamos de encontrar no feirão! É uma nave, viu? E o melhor de tudo é o preço, família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro tá na cara, família? 8 mil e 900 reais! Você leva pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, esqueça tudo e chama o 1.9-8629-3228! Agora cuida, traz o mecânico e agiliza! Cuida aqui, cuida, minha família! Prisma dos sonhos 2010! 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, minha família! Naquela pegada, naquele estado de conservação da hora! Pra vocês aí que tem interesse, se aplicar, vem comentando no TikTok, comentando no Instagram, nos dando moral no YouTube, minha família! Família, acabamos de encontrar na ave, viu? Eu chego, fico emocionado, família! Quando eu vejo as famílias representando aqui no feirão de Jona de Zerra, realizando o seu sonho na melhor que tá tendo, isso pra mim não tem preço, viu? Isso pra mim não tem dinheiro que pague ver o sorriso no rosto das famílias realizando o seu sonho aqui na melhor que tá tendo. Então, família, não perde tempo! Por sempre trazer um mecânico de sua confiança, pra dar atenção em motorização, uma pessoa pra dar atenção em chassis, uma pessoa pra puxar placa, porque aqui, família, a junta e faz só divulgar, fechou, minha família! O lema é esse! Você sonha, o canal fortalece e Deus realiza! Sem mais delonga, o preço do carro tá na cara! R$17.900, você leva pra casa essa nave topada! Se interessa, família, esqueça tudo e chama o homem, é o 98629-3228! Agora, cuida, traz o mecânico e agir! Isso, família, quem satisfaça o nosso amigo Miguel, o homem veio lá de Serra Talhada, ele tava dizendo a mim, Cleiton, não perca o seu vídeo, sempre tô ali assistindo o seu Miguel. Muito obrigado de coração, deu recompensa o carinho, quer mandar um abraço pro pessoal de Serra Talhada? Mandar um abraço pra todos lá de Serra de Calumbia, triunfo da região, todos os seus colaboradores, que eles dão um goinho aqui, que tá sempre com você, todos os dias. Amém! Muito obrigado, de coração, deu recompensa o carinho, tamo junto e vamos que vamos se lhe tem preço! Cuida que cuida, minha família! E no Logan dos Sonhos 2011 1.6, naquele modelo, família, o mesmo tá topado, família! É um carro família, é um carro espaçoso pra você aí, pessoas exigentes que gostam de um carro espaçoso, um carro família, de verdade, viu, minha família? A gente encontrou por apenas R$16.900,00, você leva pra casa essa nave topada, naquele modelo, naquele estado de conservação. E aí, irmão, o que que tá achando dos preços hoje aqui na feira, hein? Primeira demais! Primeira de hoje! Fala, família! Ah, família, pra você aí, ó, quer realizar o seu sonho? Vem pra melhor que tá tendo! Feirão de Jona Bezerra e o canal Cleiton Wagner, sempre representando! Batemos quatro anos, família, trazendo conteúdo aqui, para que as famílias consigam vir realizar o seu sonho aqui no Feirão de Jona Bezerra. Quatro anos, hein? Passou rápido, família, mas estamos por aqui. Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado, minha família! Tamo junto e vamos que vamos! R$16.900,00, você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, já sabe, entre em contato com o URB, é o 986293228. Agora, cuida! Cuida que cuida, minha família! HB20 dos sonhos 2015, 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família, pra vocês aí que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acabamos de encontrar no Feirão! E PVA 2024 já está pago, família, então, cuida, traz o mecânico e agiliza! Dá uma atenção, família, no interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo ano! E o melhor de tudo é o preço, família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! R$35.000,00, você leva pra casa esse HB20 topado naquele modelo. Então, família, não perde tempo, cuida e agiliza o negócio. É o 996559979. Se interessar, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos! Cuida que cuida, minha família! Tanque de Guerra dos Sonhos 2004 1.0, motorização! O mesmo já tá emplacado 2024, então, família, pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal, Cleiton! Cadê as naves topadas do Feirão do Jona Bizarre, família? Acabamos de encontrar o homem, viu? Tanque de Guerra dos Sonhos 2024, pago 2004 ao ano, família, por apenas R$11.000,00, irmão! Vamos deixar o contato, pessoal de casa, ligar! É o 98823-4551. Se interessou, família, entre em contato com o homem, 2004 1.0 naquele modelo. Fala, família, dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí, ó, pediu no canal, acabamos de encontrar no Feirão. Se interessou, já sabe, entre em contato com o homem. Agora, cuida, traz o mecânico e agiliza! Cuida aqui, cuida, minha família! Gol quadrado dos sonhos, 92, família! 1.0 motorização, 92 é o ano e olha o preço do carro, família! R$15.800,00! Você leva pra casa essa nave topada! O homem vem do homem, troca o homem, faz qualquer negócio aqui com vocês, família! Então, não perde tempo, cuida, traz o mecânico e agiliza, família! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, família, dá uma atenção no interiorzão dessa nave! Pois, além da família, 92, 1.6 naquele modelo, família! R$15.800,00! Você leva pra casa essa nave topada! Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem! É o 98709-6498! Agora, cuida, traz o mecânico e agiliza! Porque daqui a pouco, essas naves vão embora! Só vamos! O homem tá desenrolando no sino, família! Sem mais delonga! Saveiro dos sonhos, 2001! 1.6 motorização! A mesma é completa de tudo, minha família! E olha o preço do carro! R$17.500,00! Você leva pra casa essa nave topada! Pra os sonhadores aqui do canal, do TikTok, do Instagram, do caro, vai vir pedindo pleito! Cadê os carros pra trabalho, família? Acabamos de encontrar no feirão! E já estão mostrando! Primeira mão pra vocês! 2001 é o ano! 1.6 motorização! E a mesma tá naquele jeito, viu, família? Naquela pegada, naquele estado de conservação da hora! Então, família, cuida! Não perde tempo! E agiliza! Dá uma atenção, minha família! No interiorzão dessa nave! Muito conservada pelo ano! 2001! 1.6 naquele modelo! E a mesma é completa de tudo, família! Olha o preço do carro! R$17.500,00! Então, família, cuida! Não perde tempo! Traz o mecânico! E agiliza! Olha, irmão! Qual o contato pessoal de casa legal? 9? 9292! 9292! 0606, família! Se interessar, é só chamar o homem! Tamo junto! E vamos que vamos! Feirão do Jornal da Vicente, se perando! A melhor que tá tendo cuida! Cuida que cuida, minha família! Cruze dos sonhos! 2015, 2.0 motorização! O mesmo é automático, é completo de tudo! E olha o preço do carro, família! 59 mil, minha família! 59 mil! Você leva pra casa essa nave topada! Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal, nos dando moral, deixando um like, comentando no TikTok, comentando no Instagram, família! Acabamos de encontrar... Amém, amém! Tamo junto! Isso é o carinho do povo, rapaziada! Sempre nos dando moral, sempre representando aqui no Feirão do Jornal da Vicente, viu? Muito obrigado de coração! Sem 10 recompensas, o carinho, família! Dá uma atenção na pegada dessa nave! Que coisa linda, família! 62 mil km rodado! Comandos no volante! As bancadas em couro! Central multimídia! Então, família, não perde tempo! Cuida, traz um mecânico e agiliza, família! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse! Fala que veio pelo nosso canal! O contato do homem é o 9, hein? 9506-1011! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto! E vamos que vamos! Cuida aqui, cuida, minha família! Brasília dos sonhos 75, família! 1.600 motorização! A mesma tá naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família! Pra vocês aí, inscritos do canal, seguidor do Instagram, seguidor do Kawaii, seguidor do YouTube, família! Acabamos de encontrar a nave aqui no feirão de Jona Bezerra, viu? Pra vocês aí que tem interesse, pediu! A gente encontrou! E o melhor de tudo é o preço, família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro, família? 18 mil reais, família! Você leva pra casa essa nave topada! Pra vocês aí, ó! Que pediu no canal, pediu no Instagram! Cadê as Brasília topada, família? A gente encontrou! 18 mil reais! Você leva pra casa essa nave topada! Isso é interessante, família! É só chamar o... Oi, irmão! Abre a porta do carro, que o pessoal quer ver melhor! É o 99560720, sucos! Interessão, família! Esqueça tudo! Traz o mecânico e agiliza o negócio! Porque daqui a pouquinho, essa nave vai voar! Olha, atenção, família! Que coisa linda, ó! Já vai com o urso topado, tem um som bacana! Então, cuida e agiliza! Encontramos o homem, nosso amigo Fábio, lá de Caruaru! Sempre nos dando moral, sempre representando! Fábio, tamo junto! Tamo junto, meu amigo Cleico! Desde 3 mil inscritos, eu me inscrevi! Não perco o vídeo! Eu e minha esposa! Vanizy, um beijo! Se Deus quiser, mês que vem a gente tá realizando nosso sonho aqui! Fábio, isso pra nós não tem preço! Né, Mumar? Chegou no ferrão da Jona Bizeia! Não tomou uma aguinha de coco! Não faz nada! Fábio, família! Vamos juntos! Vamos que vamos! Saio do povo, rapaziada, representando! Família, muito obrigado em coração! Todos vocês que deixam like, que comentam, que interagem conosco! Dá moral pra gente! Me salvou, mas... Se quem gostou do vídeo, deixe like! Quem é novo, tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos contar assim! Tamo isso aqui, ó! Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Fui!